Para tomar posse como novo diretor jurídico da Bala RJ, convido a esta mesa o músico e advogado que, após dedicar-se da infância até a juventude à carreira de concertista de piano internacional, apaixonou-se pelo direito. Para a cadeira número 9, patrono Heitor Vila Louros, Vitor Lemos de Alexandre, Vitor Lemos. Senhor presidente, senhoras e senhores presidentes, senhoras e senhores, senhoras e senhores aqui presentes, acadêmicos, novos integrantes e os que me precederam. Por apenas um minuto, queria agradecer essa distinção de ter sido chamado nessa data de hoje. Algum motivo deve ter e vou procurar contribuir com o que for possível para justificar esse carinho que tiveram em me chamar. O patrono é Vila Louros. Vila Louros foi o meu primeiro prêmio em concurso de piano quando eu estava com 10 anos de idade e no ano seguinte à morte dele. E agora, por essa mão, reencontro o Vila Louros nesse ambiente. Nada poderia ser o mais significativo, expressivo. O concurso de alunos no qual foi o primeiro colocado naquela data, mudou a minha vida, me tirando do lado acadêmico, de aluno de Pedro II internado, para musicista. E o grande interesse é que o prêmio, em moeda corrente, naquela época 30 mil curuzeiros, permitia comprar tantos brinquedos que fiquei maravilhado com o piano. E assim, esse ingresso desse meio, por causa desse fascínio, desse prêmio, me traz a esse momento. Muito obrigado a todos, muito obrigado, desde aqui, o doutor Nazaré. Espero que venha efetivamente a fazer a juiz ao honroso convite que me fizeram. Muito, muito obrigado mesmo. Com muita honra, com muita satisfação, sou madrinha de Vitor Lemos Alexandre, meu colega, como advogado e também como artista, porque ele é pianista, é da música e eu sou da poesia. Então, irmanados pelo ideal artístico, eu coloco a medalha acadêmica da Pala. E agora, o Vitor, o Vitor receberá agora o diploma da Pala RJ, que vale o tamanho, é A3. Ele quer dizer o seguinte, não guarde na gaveta, pendule na parede. Outra novidade é a fotografia do próprio acadêmico, que leva também, mais uma vez, a máxima, pendule na parede. Muito obrigado. Emocionais. Nunca tinha recebido um diploma desse tamanho. Obrigado. 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 Obrigado.